Chegou esse momento que eu tava com receio, que é falar desse filme, o Tag, ou Tag Hiaro, né? Bom, pessoal, esse filme, ele é realmente, assim, bem complexo. Busquei algumas análises aqui no YouTube, mas também o pessoal não chega num consenso, e eu também não consegui chegar num consenso sobre isso, porque ele fala das mulheres, com certeza fala disso, né? Porque o filme, no começo, só aparecem mulheres e depois tem o mundo dos homens. Então, numa reflexão, assim, que eu fiz, que é a minha opinião, né? Que pode ser a ver, assim, que realmente eles queriam mostrar um jogo de videogame, mas como se fosse uma vida real, tipo, que realmente, né, na prática, as mulheres são só um videogame ali que os caras ficam jogando, e é o que acontece lá no final, ou as coisas são reais, porque é uma coisa muito imaginária que acontece ali. Eu não consigo falar pra vocês nem explicar um pouco do filme, porque realmente é muito complicado, porque a todo momento tem uma nova protagonista, mas é pra ser a mesma pessoa. Então, tem a Mitsuko, a Keiko, a não sei mais o quê, e as amigas, na maioria das vezes, são iguais. Assim, a Aki, que é a melhor amiga dela, é sempre a mesma, mas as outras não. Então, pra conseguir acompanhar isso, e em japonês, e muda uma coisa, e já muda outra, meu Deus, é uma confusão. Então, mas é uma coisa, assim, que a Mitsuko era muito, como é que eu posso explicar, assim, ou ela tinha muita sorte, ou ela conseguia passar ali pra mundos paralelos, né, porque o que eles falam no filme é que passam ali por mundos paralelos. Agora, o que que é realmente? E eu vi que poucas pessoas falaram aqui no YouTube, é bem difícil, assim, de entender, porque a gente vê que, em cada momento, ela tem que fazer um desafio diferente, ela precisa passar por vários desafios, e aí as amigas estão sempre juntas, e quando ela vai pro mundo dos homens, é justamente uma coisa hostil, assim, e ela é tida como se fosse a grande atriz lá do videogame, vamos dizer assim, então, é realmente muito confuso, eu achei que no final eu ia entender alguma coisa, mas não entendi. E esse filme é de 2015, mas a produção dele é super baixo orçamento, eu achei que ele era dos anos 90, mas os efeitos visuais eu achei interessante, assim, porque não parece ser tão baixo orçamento, assim, mas as filmagens são bastante.